Consegue salvar a careca. Você consegue, careca, salvar? Careca consegue salvar? Salvar consegue, careca. Salvar a careca consegue. Salvar a careca consegue. É que ele me... ele... não, 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 não. Tá gostado, tá gostado. Não, ele tá trolando. Contorna algo aí pro Gusto Tancar e vem, Deus. Pode vir. Calma, 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 calma. Ele quebrou. Vai, vai, vai. Tô travando, tô travando, tô travando, tô travando. Calma, 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 calma. Ele tá saindo agora. Caralho. Ele balançando, cara. Não, tem uma no 9, tem uma no 9. Ela vem você, Viseira, calma aí, calma aí. Ela tá vindo, Viseira, calma aí, calma aí. Ah, não atachou. Não. Ah, mesmo? Eu vou apertar o portão, velho, que eu acho que a gente tá curando. Eu vou salvar, vou salvar. Ah, agora ela viu, ela tá votando pra você, votou, 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 votou. Eu acho que eu consigo salvar, eu tenho um break. Eu não salvava, mano. Ela tá longe, ela tá longe. Vou ficar spamando o vault aqui. Eu não vou ter spam, né? Eu vou ficar spamando o vault aqui. Vai, vem, vem, vem. Eu vou ficar spamando o vault aqui. Vai, vem. Tem cara pra ali ver, mano, eu não consegue. Vem, vem. Só tudo dá voltar, tudo dá voltar. Mas sai, eu vou até. Vai, vem, vem. Tá perto. Tá perto. Tá perto. Tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Ó, só perdeu a Lívia. Nice, mano. Nice, nice. Caralho. Meu Deus. Alguém na Lívia tá aqui. Ninguém aqui tá. Poupa G, Lívia. Poupa G, Poupa G, Poupa G, Poupa G. Tá comigo no mazul do canto da nova aqui. Peguei, peguei. Tem 2 aqui que roubava. Tem gente. Prapa cara. Vou dar pré droga schaffen. Que cheque é 3 e vou pegar, gente. 2 e 9. Calma. 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 At шochi. Ah fudeu, vou puxar pra zéu Meu Deus do céu velho Não, esse cara tá troll, esse cara tá troll Mano, meu, não, mano, inacreditável Vou ganhar essa porra, vou ganhar essa porra, vou ganhar essa porra Ganhar, vai cair McMillan, vai cair com o Tower 2 ainda Tô sentindo, eu tenho um sentimento, eu tenho Oh Caio Mentira que é o 2, meu Deus é o 2 Mentira caramba mentira que caiu com o tower 2, nossa tem dois caras em cima da tower nossa, ela veio por aqui nossa, eles não querem jogar um gardenzão? eles não querem jogar um gardenzão? é um monstro, velho graças a Deus acertei esse brilho acertei não né, ela correu pra mim por baixo já deu x-bag pra mim sem me ver eu te peguei eu te peguei pro meu barbecue? toma toma não, tá vindo em mim não tá comigo não acho que é porra oxe ele tá doido quebra não, ele não acreditava esse cara mano subiu o tower mano tô abrindo oito nossa ela me achou aqui ela me achou eu tô na flada de God mano que isso? que isso? não, we gonna, we gonna, we gonna we gonna sem BT voltou, voltou, voltou eu vou pegar ele de embaixo agora vai me chaga aqui chaga, chaga chaga, chaga 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 não tacou mano não eu vou levantar o demo com o BT mano foda-se, me tanca a demo BT fome eu tô na BR e gola eu te tanca, eu te tanca, eu te tanca ué eu sou gordo ué 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 estacou o Ergona calma boy tá no cu da minha Ergona tá sem BT não, não precisa mais estacar não gus mudou a perca sim, tá 150 agora e não precisa estacar pode ir tá parada lá e ela bateu no carro mano eu cheguei eu tinha perguntado pra você grava a porta grava o Cpop grava o Cpop render o Chile da Popi mano e aí a merda a merda o Velho tu dila Wesh! Feliz! Eu to abrindo um por dois, dois por um na real. Um por dois ou dois por um? Dois 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 dois. Monre! Uou, nossa senhora! Pense que vinha! Pense que vinha! Abre o outro ai é o Bojack tá safe eu acho daca. Não. Ai 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 ai. Não vai abrir não. Morreu. Morreu não. Eu ficava pro tanque também. Morreu? Morre não, morre não, só vem, só vem. Morreu? Eu te ajudo, eu chitanko, eu chitanko. Vai, vilão. Ai, morreu. Oh, xê! Deixa eu pegar uma foda. Ele quis tudo e não teve nada. Eu vi lá no Xeno, olha só a galera. É pro meio do maná pra galera. Xux! 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 Minha cage tá soltando fumaça, meu cage! O que é isso? Caralho, o que é isso? Minha cage virou um carro! Será que é a rainha? A rainha tá bugada. Minha Mikaela também tá soltando fumaça. Não, mas eu nunca aconselho de fumaça que eu tava soltando. O que é que eu vou? Me perda. Ele veio. Meu Deus! Porra! 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 Bora! Vou subir! Ele tá em mim mesmo! Porra! Porra! Eu não viro! Ele tá louco, eu acho. Ele tá em mim no jardim aqui. Tem que descer, tem que descer, vai. Mano, nem foda-se. Dracarys. Não. Desceram em qual escada? Quero comer. Ah, filha da puta. Agora sim, eu viro um carro. Ué, cadê? Ah, tô tentando sem rainha. Tem velas aqui, tem velas aqui. Manda ele, meu Deus. Pera, pera, pera. Pera, pera. Oxi. Ele deu um choque e apertou no S, hein? Eu sou louro. Meu ex tá peidando fumaça aqui. Mano, é muito legal descer a escada, mano. Ai, não. Acontece? Ficou assim. Ficou assim. Enquanto a rainha estiver ativa, funciona. Ele tá em mim ainda? Sim. Não. Ficou assim. Ficou assim. Ah, eu tô trocando fumaça também agora. Tô trocando fumaça também agora. Tô trocando fumaça. Tô trocando fumaça. Ele chutou o genquito. Esse cara é louco, mano. Caralho. É a última cartada dele, né mano? Ele tá ali. Tô tampa no meu. Fala que é louco.